No próximo sábado, 6 de junho, às 17h, o locutor Júnior Nascimento realizará a live do Bem Batidão do Bruto em seu canal no YouTube. A live contará com cantores da região e será aberto um espaço para doações. O que for arrecadado será doado a entidades de Caratinga e região. Alô, meu povo! Aqui quem tá falando é o locutor Júnior Nascimento e tô passando pra convidar vocês pra minha live solidária. Live do Bem, sabadão, dia 6 de junho, a partir das 17h, no meu canal do YouTube Júnior Nascimento no Batidão Bruto. Vem participar com a gente, vou receber grandes cantores da nossa região e conto com cada um de vocês. Aproveite pra fazer a sua doação, porque o pouco pra gente pode significar muito pra outras pessoas nesse período tão difícil. Vem comigo, sabadão tem live do Júnior Nascimento e amigos!